Ao vivo aqui só com gente, olha que coisa linda, a Adriene aí, ó, essa nirensinha aí, é filha da Luzirene do Cavaquinho, a Andréia é filha da Luzirene do Cavaquinho e esta aqui é a gatinha da Luzirene do Cavaquinho, é a Gato Preto, ela fez uma música e agora o Gato Preto é estourado, já está sendo em primeiro lugar nas principais rádios do Nordeste, está top demais, nós estamos, ó, só na página de agentes federais do Brasil, quase 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, aí, TV Metrópole, canal 16.1, a TV que mais cresce no Nordeste, deixa eu pedir um vídeo agora aqui, ó, eu vou pedir esse vídeo logo depois do vídeo, aí você vai cantar, o Gato Preto, o Miau, Miau Preto, o Miau, o Rato 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 Miau, ó coisa linda, olha aqui, olha o que que eu vou falar para vocês, Um assalto aconteceu Os bandidos efetuaram um assalto Uma parada de ônibus O negócio tá difícil, tá? O negócio tá difícil, tá? Tá onde tá? A miséria queima Fala miséria queima Miserie queima Miserie queima Basta o vidro aí, produção Coloca aí Olha os bandidos